Fala meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Switch TV, meu nome é Luiz Fernando e galera estamos aqui para o último vídeo dessa temporada da NBA, essa temporada que foi finalizada ontem com a vitória do Los Angeles Lakers em cima do Miami Heat e o título, o 17º título da franquia de Los Angeles então no vídeo de hoje vamos falar sobre essas finais, falar sobre essa temporada e vai rolar um agradecimento aí para vocês por conta dessa temporada incrível, a primeira temporada em que eu cobri a NBA de um jeito mais profissional aqui com o canal, então pô, último vídeo da temporada, deixa o like e já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu vamos começar, bom, falando das finais, cara, foi uma final muito bonita, foi uma final muito bonita tivemos momentos muito marcantes, né, como por exemplo o jogo, né, o jogo 5, o jogo 4 na verdade não, o jogo 5, meu Deus, tô ficando maluco, o jogo 5 que o Jimmy Butler jogou basicamente o jogo inteiro, né algo histórico, o Miami Heat conseguiu aquela vitória, uma vitória muito importante, acabei não falando aqui no canal mas foi uma atuação maravilhosa do Jimmy Butler, que vai ficar marcada na minha memória e talvez um dos momentos mais marcantes, que foi o título, né, a comemoração, o jogo de ontem onde o Lakers foi totalmente dominante, do começo ao fim, teve dificuldade alguma em vencer Lebron James, venceu o prêmio de MVP das finais, talvez seja a primeira vez em que eu não concorde com um prêmio dado para o Lebron James eu que defendo, pô, camisa aqui do Lebron, eu que sou um defensor realmente, um fã declarado do Lebron não concordei com a premiação dele de MVP das finais pra mim, por todos os playoffs e pelas excelentes atuações nessas finais pra mim o Anthony Davis deveria ter ganho em MVP das finais, na minha opinião tem alguns torcedores do Lakers que eu conheço que também tem essa opinião mas o Lebron também foi muito marcante, foi muito decisivo, né, teve jogos muito importantes, né os dois primeiros jogos, inclusive o Lebron foi muito bem flertou com o Triple Double em todos os jogos, né, e foi MVP dos finais não é um MVP injusto, mas na minha opinião eu tinha que ter dado o Anthony Davis até por conta dele ter sido, na minha opinião, o melhor jogador de todos os playoffs, né então seria uma boa gratificação por Anthony Davis mas o que importa é que o Lakers foi campeão o Lakers que desde o início da temporada era amplamente favorito juntamente com o Clippers, Bucks, né Miami foi uma surpresa maravilhosa, uma grata surpresa, inclusive Miami, pra próxima temporada, eu já coloco eles em outro patamar já é um time, não é contender mas é um time que já todo mundo vai olhar de outro jeito porque é o time que foi finalista da NBA mas o Lakers correspondeu às expectativas, né, galera ficou com uma expectativa muito grande muitos duvidaram, acharam o investimento pelo Anthony Davis muito arriscado por ser tudo ou nada mas deu certo o Lakers foi campeão um título lindo, uma comemoração foi muito bonita seria mais bonita ainda se fosse comemorado o Stable Center lá em Los Angeles, na torcida mas mesmo assim foi uma comemoração muito bonita e, cara, essa temporada foi muito marcante vai ser muito marcante na minha vida porque foi a primeira temporada em que eu realmente trabalhei, né durante a temporada abri o canal fiz tudo vídeos quase todos os dias conheci muita gente muita gente que entrou na minha vida muita gente importante muita gente especial fiz muitos amigos muitos amigos por conta da NBA por conta do basquete por conta do canal e a cada dia que passa eu fico mais e mais orgulhoso com o projeto eu vejo muita gente conhecendo o basquete por conta aqui do canal muita gente que já conheceu a NBA já conheceu o basquete curtindo aqui o conteúdo dando sempre dicas aumentando mesmo a comunidade sendo uma comunidade muito muito boa, né a galera que acompanha aqui o canal vocês, né que estão acompanhando todo mundo costuma ser sempre muito respeitoso sempre muito curioso, né sempre querendo saber mais sobre a NBA e isso me deixa feliz demais, sabe é muito gratificante mesmo terminar essa temporada e ver como o canal cresceu como mais e mais pessoas estão curtindo a NBA e ver essa galera aumentando eu sério, cara é... eu fico muito feliz parabéns ao Lakers título extremamente marcante galera que fala ah, é um título masterístico esquece não tem S de título masterístico é um título válido como qualquer outro título o Lakers é sim campeão da NBA uma temporada que sim foi muito conturbada uma temporada totalmente atípica mas uma temporada que vai ser marcante e que pra mim vai ser uma temporada totalmente especial porque além de ser uma temporada muito bonita muitas coisas aconteceram muitas coisas lindas aconteceram histórias foram feitas foi a primeira temporada comigo aqui conhecendo vocês e mais pessoas também me conhecendo então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo durante toda essa temporada aos que só assistiram os vídeos ou até ou principalmente os que assistiram e se inscreveram que são inscritos aqui que sempre acompanham o trabalho sempre estão aí conversando comigo seja aqui pelo Youtube ou pelas redes sociais quero agradecer a todo mundo todo mundo vocês foram muito importantes e foi um ano nossa maravilhoso maravilhoso o canal vai seguir a todo vapor a partir de amanhã já vamos virar a chave focar na próxima temporada vamos ter muito conteúdo de draft muita gente fica me cobrando dos vídeos sobre draft vamos voltar forte forte mesmo nessa próxima semana mock drafts análises prospectos análises de escolhas vão ficar forte com draft também teremos muito conteúdo sobre free agency que vai ser iniciado daqui 6 dias então todo vapor já com a chave virada para essa próxima temporada que também promete ser incrível então quero agradecer novamente a todos pedir para vocês se você curtiu deixa aquele like compartilha com seus amigos se inscreve se você não for inscrito como sempre dá aquela olhada aqui na descrição que está o link da loja da My Team Store a loja parceira aqui do canal da Rufeta que tem cupom de desconto e no mais é isso excelente semana a todos tchau